A paisagem de Duna é uma paisagem em perpétuação mudança, mudança de cor dependendo da luz, mudança de forma com o vento e mudança de cor também quando tem chuva. Então é nesta paisagem que andamos muito, sem parar subindo e descendo. Tão momento do ano onde os buracos se enchem de água dolça e de uma cor azul. No mês de março não teremos o privilégio de poder assistir este espectáculo, mas já dá o sentimento de estar no meio do deserto com o oceano bem perto.